Já vem bem, nem a culpa do álcool, nem das nossas brigas, isso é mentira Cê viveia perturbando e fez o que eu não faria Vai embora com as suas coisas, enfim, cê quis foi outro cara Com esse papelão cê vai pra Globo pra contar piada e palhaçada Ó como eu tô bem, me afogando em cachaça Se voltar bem, eu não vou não te atender em mais nada Se você quis outro cara, agora não vai mais me ter Porque eu fiz o que podia, mas não quis perceber E dá valor pro meu amor